Não tem potência. Estão ali aquelas coisas ali que dá para ver de onde estão vindo. Está doeste para este. Esta aqui não é pista de ponte. Aqui nenhuma é pista. Como é que isto está cheio de coisa? É melhor ir até lá no fundo, que lá no fundo não tem as poças. Já está, já está há muito tempo. Este é logo voando, levanta! Não tem mais tempo que levanta melhor. Estimando o porto na grandeza. Estimando, está ali. Aqui está o porto na grandeza. Estimando o porto na rua. Uma grandeza. Que coisa completa. Estimando demais. Estimando demais. Estimando demais. Existe. Estimando demais. Vamos lá. 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 Vamos lá.